Estamos aqui na Clínica da Roupa e é mesmo um conceito de ateliê. E pelo que eu vi nos diversos looks que já estão aqui expostos, tem para todos os gostos e estilos diferentes. A minha escolha para hoje seria este vestido, que está assim, a cara do outono e inverno. É claro que ele é de um tecido um bocado mais fresquinho, mas o ideal aqui seria mesmo fazer umas combinações, ou seja, umas sobreposições no look. Este talão mesmo que eu estou a usar ficava gira aqui. Era só sobrepor por cima, calçar umas botas. E o que eu soube, que achei extremamente interessante aqui, é que pode fazer as peças sob medida, ou seja, vai ser de acordo com o teu corpo, de acordo com o teu estilo e fica tudo bem a tua maneira e a tua cara. Achei isso incrível. Sobre este look, que também foi um dos meus escolhidos, é mesmo essa influência que houve dessa cor purple, que vocês podem ver. E aqui tudo combina, bem puxado para esse tom. Além de eu poder usar esta peça, tanto num tempo mais agradável, mais quente, assim, para a primavera. E aí